Olá, estamos na semana 16 Processos Pink Verify. Neste vídeo, iremos apresentar o processo número 11, Gerenciamento de Ativos de Serviço. Segundo a AIT, o objetivo do processo Gerenciamento de Ativos de Serviço é assegurar que os ativos sobre o controle da TI estão identificados, controlados e devidamente mantidos durante todo o seu ciclo de vida. Expandindo o escopo de controle do Gerenciamento de Configuração, dos itens de configuração para os ativos, este processo inclui qualquer ativo que é usado para a TI na sua operação. Ativos como automóveis, peças de reposição de hardware e até aquela máquina de café, que mantém a equipe motivada. Mas por que temos que gerenciar ativos que não são de TI? Porque foram feitos investimentos nesses ativos, há despesas recorrentes para a sua manutenção e os seus serviços, e principalmente a satisfação de seus clientes depende deles, direta ou indiretamente. E como a Run2Biz pode te ajudar a controlar e obter o valor de todos os meus ativos? E como a Run2Biz pode te ajudar a controlar e obter o valor de todos os meus ativos,